Temporada de neve chegou e a procura por fazer esqui ou snowboard dispara. Mas quanto custa um dia na neve? O primeiro é o traslado dos centros de esqui. Nossa recomendação é sempre contratar uma agência experiente e não tentar alugar um carro, porque na volta você vai voltar com o corpo cansado e o risco de acidente aumenta. O valor do traslado desde Santiago até o Vale Nevado é aproximadamente... O segundo é a roupa que você vai precisar. Normalmente as agências que fazem o traslado passam por lojas especializadas em roupa de neve e caminham até os centros de esqui. O aluguel de roupa tem um valor de... O terceiro é o valor do equipamento de esqui ou snowboard. Para fazer esqui você vai precisar os esqui, os bastões, as botas, além dos óculos e o capacete. Já para fazer snowboard você vai precisar da tábua, das botas e o capacete. O valor aproximado dos equipamentos para fazer esqui ou snowboard é aproximadamente D. O quarto é o ticket de ingresso aos centros de esqui. Cada centro de esqui tem temporada alta e baixa e o valor também varia dentro da semana. Os valores aproximados vão entre... Mas para quem só quer brincar na neve tem agências que fazem um passeio panorâmico que te leva a conhecer os principais centros de esqui como Farillones, El Colorado e Vale Nevado. E tem um valor aproximado de... Recomendo também alugar jaqueta, calça, bota, luvas. E o valor aproximado é de... Fazer esporte da fome e sede. Então vamos adicionar um almoço e um café. Isso tem um valor aproximado de... Resumindo, um dia na neve contempla traslado, aluguel de roupa, aluguel de equipamento, uma refeição e isso suma aproximadamente... Como bem, um dia na neve não é muito barato, mas é uma experiência inesquecível. Mas para quem quer curtir mais de um dia na neve, eu recomendo ficar hospedado nos resorts de montanha, que valem muito por conta de suas instalações, restaurantes e baladas. O melhor é se planejar e nós te ajudamos a fazer isso e ainda poupar nosso site likechile.com para descontos. Bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de David Responde. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será que na próxima David Responde? Tchau, tchau!